O subsecretário-geral para assuntos humanitários da ONU disse ao Conselho de Segurança que o aumento dos níveis de violência em outubro resultaram em um grande número de mortos, feridos e deslocados. O agravamento da situação levou muitos sírios para uma perigosa viagem até a Europa. A violência em curso no Iêmen continua a ter um forte impacto sobre o povo. De acordo com o enviado especial da ONU para o Iêmen, os preparativos para as negociações de paz estão em andamento. Ismail Sheikh Ahmed enfatiza que as negociações são a única maneira de restaurar a esperança da população. Atualmente, mais de 21 milhões de habitantes, ou seja, 80% da população do Iêmen, precisam de ajuda humanitária. A Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório afirmando que o consumo de carne processada, como linguiça, bacon, presunto e salsicha, provoca câncer coloretal, enquanto o consumo de carne vermelha, como carne de porco, é provavelmente cancerígeno para humanos. A working group for this evaluation defined red meat as all muscle meat from mammals, such as beef, veal, pork, goat, lamb, and the like. Processed meat is raw meat that has been transformed by any of several methods, including curing, salting, smoking, and also fermentation.